Música Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus nosso Senhor Estamos mais uma vez aqui com você no programa Palavra de Paz E neste dia queremos louvar a Deus pela sua vida Se inscreva no canal do Xangrande News, o site de notícias da nossa cidade De segunda a sexta-feira, aqui você recebendo ricas poções da Palavra de Deus O texto de hoje está em Eclesiastes, onde Salomão diz assim na sua palavra Eclesiastes capítulo 4, versículo 1 e 2 Salomão, evidentemente o autor, inspirado pelo Espírito Santo Ele diz assim Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos Que Deus guarde, portanto, esta palavra nos nossos corações Salomão, ele fala do que ele viu Diante de uma geração em que ele contemplou Todas as opressões que se fazem debaixo do sol Injustiças E essas injustiças, onde muitos foram oprimidos Ele diz que viu as lágrimas Daqueles que foram oprimidos Não havia ali ninguém que o consolasse Violência Na mão dos opressores E parece que Salomão está escrevendo para os nossos dias Vivemos dias difíceis Mas Salomão ainda estava bem pessimista Porque ele diz claramente Têm mais por felizes os que já morreram Mais do que os que ainda vivem Para Salomão, ele estava aqui trazendo, de certa forma Mesmo com pessimismo Um fundo de verdade Aqueles que se foram Estão livres Das opressões, das injustiças E dos sofrimentos desta terra Porém Quanto mais somos oprimidos Ficamos mais impacientes Descontentes O pessimismo, portanto, de Salomão Traz um fundo de verdade Salomão estava dizendo que A morte parece mais vantajosa Diante daquilo que ele observava E aí nós lembramos daquilo que O apóstolo Paulo escreveu Sua segunda carta aos Coríntios No capítulo 1, versículo 8 Quando ele diz Lá na Ásia Fomos sobremaneira Agravados Mais do que podíamos suportar As tribulações foram mais do que nós podíamos suportar Era aquilo que Paulo estava enfrentando Na sua vida Talvez nos tempos de Salomão Existisse esse tempo de opressão Mas Louvado seja Deus Porque Paulo tinha otimismo Paulo tinha otimismo Ele diz O meu desejo Lá em Filipenses Capítulo 1 É partir Estar com Cristo Ele diz De ambos os lados Ele diz Estou Em aperto e tristeza Ele não escondia o sofrimento Que ele estava enfrentando E ele diz O meu desejo É partir Estar com Cristo Lá em Filipenses Verso 24 Ele diz Mas Você tem chorado Você tem tido lágrimas De angústia De sofrimento De perseguição Creia No Senhor Jesus Cristo Entregue a sua vida a Ele Coloque a sua vida nas mãos dEle Porque Nós sabemos que Assim como Salomão Assim como Paulo Assim como tantos outros sofreram Mas Eles tinham a esperança Paulo disse A minha cidade está nos céus Onde Aguardo O Salvador Que Deus Abençoe Poderosamente A sua vida Que você possa Colocar Todas as suas Preocupações E opressões Nas mãos De Deus Oremos Querido Deus Nosso Pai Abençoe Senhor Esta vida Que assiste Eu não sei Senhor As opressões A tristeza A angústia As decepções Que muitos Têm vivido Mas o Senhor sabe Ajuda Abençoa Em nome de Jesus Amém Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa Até o nosso próximo encontro Até o nosso próximo encontro